Kuscher, e recuando para o goleiro Piatov. Olha o passo do Piatov de graça, chega o Corinthians, a bola tocada para o Danilo. GOOOOOOOL do Corinthians! Danilo, camisa número 20! Para abrir o placar, a festa do torcedor corintiano, do torcedor com a bandeira do Brasil. Olha o que fez o Piatov, um presente para o Rodriguinho. E o Rodriguinho tocou para o Danilo, aí ficou fácil, só tinha ali o Stepanenko na frente. Caído, sentindo ali o Fagner, e ataca o Shakhtar Donetsk. Chega na área, vem cruzamento, bola perigosa, o corte parcial, tirou Cássio. E depois completou o Rodriguinho para longe. O Fagner vai tentando se recuperar ali. E o Cássio tem o seu nome gritado agora pelo torcedor corintiano no estádio. O Fagner continua sentindo, joga a bola para a linha lateral para que ele possa receber atendimento. Preocupação aí com o lateral do Corinthians. E o lance, né? Ele foi para tentar desarmar o Tyson e se machuca. Olha a escapada boa lá pela esquerda do Malcom. Fez o lançamento na segunda trave. O toque de cabeça do Romero. A bola vai e é escanteio com o desvio ali do Piatov. Vamos rever, ó. Lançamento do Malcom. Romero e o desvio ali. Do jeito que deu, né? O Piatov conseguiu fazer a defesa e mandou para escanteio. E agora uma chance de contra-ataque com o veloz Wellington Ney. Protegeu. Tocou para outro jogador de grande velocidade, o Tyson. O contra-ataque perigosíssimo do Shakhtar da entrada. A linha bateu. Gol! O do Shakhtar Donetsk. Tyson, camisa 28. O contra-ataque. Depois de uma sequência de escanteios para o Corinthians. Pintou um contra-ataque que foi fatal. Tyson recebeu do Wellington Ney. Bateu da entrada da área. O Cássio não conseguiu chegar nessa bola. Tyson empata o jogo. De novo, a batida do Tyson parece ter desviado ali, né? O que teria complicado a vida do Cássio. O do Corinthians se mantém. Com exceção daquelas bolas longas de alguns minutos atrás, o Corinthians nunca foi de fazer aquilo. De dar chutão, de procurar. Opa! Olha o passe errado. O Romero botou na frente. Gol! O do Corinthians! Romero! Para colocar o Corinthians na frente de novo. E se aproveitando. De mais uma falha da defesa do Shakhtar Donetsk. Dessa vez foi o Smiley que recuou mal. O Romero estava esperto. A cobrança do Malcom. Canhotinha na bola. Levantou para a área. Tem o tacto do Danilo. Desvinho! Romero! Gol! O do Corinthians! De novo o Romero! Depois o toque de cabeça do Danilo. O Romero completa para o fundo do gol. Posição legal. Romero faz o segundo dele. O terceiro do Corinthians. Vamos ver lá a cobrança. Tyson mandou para dentro da área. Tem o toque de cabeça. A chance do gol! Não está valendo. Marcado impedimento. Marcado impedimento da equipe do Shakhtar Donetsk. De novo o lance. O Tyson levantou. O Gladick de cabeça. E o Stepanenko ali na posição de impedimento. Só que errado agora do Christian. O Christian deu um presente para o Gladick. Tocou para o Tyson. Dentro da área. Tenta o drible. E do Tyson. O Tyson perde ali a bola na marcação feita pelo Corinthians. Mas sai jogando mal. A bola do Marlos. Insiste o Shakhtar. Chute para o gol. E a bola passa com muito perigo à direita do gol do Cássio. Autorizado. O Tyson levantou. Mandou para fora da área aqui. Para o domínio do Serna. O Serna jogou lá para dentro. A chegada é boa. Posição legal. Legal. Gol do Shakhtar Donetsk. Victor Kovalenko. Camisa 74. Deu uma chegada de surpresa. Lá dentro da área. E ótimo passe do Serna. Kovalenko diminui. Agora três para o Corinthians. Dois para o Shakhtar. Lá vai o Serna. Perna direita. Levantou para a área. Tem o toque de cabeça. Olha a chance do empate. E a bola subiu demais. Chegou de novo o Shakhtar Donetsk. E agora foi a vez do Stepanenko. Errar a finalização. Jogou sobre o gol do Cássio. Shakhtar já mostrou. Que também está indo para cima. E está perdendo chances de empatar o jogo. Lá autorizou. Mandou bater. Lá vai o Shakhtar Donetsk. Pancada na bola. Cássio. Atroparava ali para marcar o impedimento. Mas olha. A cobrança veio forte no canto. E o Cássio fez grande defesa. Vamos ver o lance da confusão. Aí a repetição da cobrança e da boa defesa do Cássio. O time manteve da temporada passada para essa. Olha a bola para a área. Outra chega na perigosa do Shakhtar. E o chute vai pela linha e o fundo. Dentinho. O ex-jogador do Corinthians. Pela primeira vez enfrentando o clube que o revelou. E teve a chance de empatar o jogo para o Shakhtar. Bateu mal na bola o Dentinho. Olha só. A bola ficou para ele. Para fazer o gol de empate. Ele bateu para o chão. E a bola encobriu o gol do Cássio. Lembrando que logo depois da partida. Olha só o goleiro. O Piató vai lá para dentro da área. Que é de qualquer forma empatar o jogo o Shakhtar. Levantamento do Serna para a área. O toque de cabeça. Deu o rebote. Tem a chance. A chance o Shakhtar. O Cássio pegou de novo. 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 Obrigado.